Sabe gente, hoje o vídeo ele vai ser um pouco diferente, não vai ter edição, até porque nem mandar pros meus editores eu vou, quero mais fazer um desabafo mesmo, tipo, ter uma conversa e ser sincero com vocês. Muito provavelmente esse vídeo aqui ele vai ser apagado daqui a alguns dias ou horas, eu não sei, mas enfim. Eu sei que o canal atualmente ele tá diferente, pra quem é mais velho, aqui no canal deve estranhar muito, porque eu literalmente mudei tudo. Eu em si decidi focar em algo que eu me sinta satisfeito produzindo e que no resultado final eu fique, mano, esse vídeo aqui tá bom. Diferente de eu me forçar a fazer algo que eu não queria, falar coisas que eu não queria, como eu vinha fazendo antigamente. E tá tudo bem que as visualizações elas caíram, eu tô muito mais satisfeito produzindo, sabe? Só que tem uma parada que tá acontecendo já faz algum tempo, na verdade uns bons anos, e eu preciso realmente conversar com vocês. Pra quem é mais novo no canal, não deve saber muito sobre a minha pessoa, só que meu irmão infelizmente ele faleceu por conta da covid. E de lá pra cá, algo sempre vem me atingindo e eu sempre tento fingir que nada tá acontecendo, que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Por dois anos é isso aqui que eu recebo nos meus e-mails. Pessoa cindo e zombando da morte do meu irmão. Tem gente que sempre fala que ele tá queimando no inferno, que é melhor do que tá vivo e me vendo. Tem vídeos que as pessoas colocam no título, o irmão do tio Sam morreu, kkkk. E o vídeo é inúmeras risadas. E porra, é muito desrespeitoso mano. Só eu sei do quão doloroso é. Sério, tipo, eu não consigo botar em palavras. Só que o que me fez fazer esse vídeo e me fez ter vontade de compartilhar isso com vocês, foi essa mensagem aqui que eu recebi no meu Instagram. Tô muito triste mano. Vejo que você começou a treinar tio Sam. Tá colocando a saúde em dia né. Sim, eu realmente comecei a treinar porque eu engordei demais, eu comia muito errado, dormia muito errado. Eu realmente parei de cuidar da minha saúde durante a pandemia e depois que meu irmão se foi ainda mais. E eu comecei a treinar. Inclusive eu tô meio suado porque eu acabei de chegar da academia. Mas enfim. Diferentemente do seu irmão que já nem tá mais aqui seu otário. Tô percebendo que o seu canal está caindo as visualizações. E eu me lembro de você falando que o seu irmão se orgulharia de você. Kkkk. Tão otário. Tenho certeza que ele e nem ninguém tem orgulho de você. Eu espero que seu canal vá tão mal nos próximos tempos que você simplesmente delete pra sempre essa bosta. Perca todos os patrocínios, visualizações, inscritos. Simplesmente apague. Seu irmão morrer não é triste, é alegria. Porque significa que você pra sempre não vai ter ele pra te ajudar. Te desejo tudo de ruim, seu lixo. Eu sei que as coisas não são mais como antes. Que tem muitas pessoas que não gostam de mim simplesmente por conta de muita coisa que eu fiz e deixei de fazer. Eu sei. Mas, como eu disse, é desrespeitoso e também desproporcional, sabe? Por trás dessa câmera merda, eu também sou uma pessoa, sabe? Eu acho que, sei lá, mano, eu não mereço isso e o meu irmão também não. Sério, é tão triste ler mensagens como essa que eu citei ou ver vídeos como eu vi e fingir que tá tudo bem e ver pessoas acharem engraçado. Sei lá, é meio desumano, sabe? De verdade, eu espero que essas mesmas pessoas que estejam fazendo isso comigo não passe pelo mesmo. Porque se eu pudesse dizer de 0 a 100 quão destruidor isso é pra mim, eu acho que dizer que a nota é 100 é até pouco. Porque é muito triste, mano. E eu acho que basicamente é isso. Basicamente é esse o meu desabafo. Às vezes eu sei que vai parecer que eu tô meio triste gravando, que eu tô meio desanimado, que eu poste um vídeo mais merdinha comparado com os outros vídeos que eu tô postando. E muito provavelmente seja por tantas coisas que eu leio, vejo e finjo que tá tudo bem. Só que não tá. Mas enfim, eu sei que eu sou forte, que eu vou conseguir existir. Só que, sei lá, véi. Ninguém é de ferro. E dessa vez eu realmente não aguentei.